Chufando no beat, igual mineirinho na onda do hit Tentaram me pisar, split igual dinamite Nós multiplicou e agora divide É grana, puxa, cria Pai pra família Tamo correndo atrás de melhoria Tem beat aí, mano Ó, traz um Um trap e um boom bap, cê canta? Pode ser, joga um boom bap e depois um trap aí Pode botar um Ah, vou falar ali com o Lucas ali Lucas é monstro, hein, mano Salve meu mano, Lucas Lucas é monstro, Lucas tá desenrolando, hein Nossa, vixi Vou até preparar uma base pra cima Dá um grauzinho no beat aí, meu mano, Lucas Logo no instrumental dele, do Big Ah, manda aqui Yeah, yeah, yeah Esse instrumental sombrio é o puro voodoo Contato paranormal Eu, minha caneta e um whisky duplo do Blue Eu dou meu sangue igual um furo no pulso O meu lado obscuro te assusta Tipo criança no escuro, né? A R15 canta Terceiro mundo é assim Fome de morte mais que a de um urubu Vários amigos são do corre Uns caíram, te juro que nessa bala Eu sempre penso se eu pulo ou não pulo Tipo a navara do Shelby Cortei umas asas com o rap Escreve uma rima que presta Não só o que vai pôr na selfie assim This shit is poetic, get it like Shakespeare My pen will never drop on a paper a fake tear O mar da manha cai a chuva Suja Tem uns mano que vende Porque tem vários mano que usa Na rua Nem sempre quem tá certo não tem culpa Já vi nocente em fuga Cuidado com essa viatura É por um fio, né? Eu e o Big já rodamos o Brasil Só abre o olho praquilo que cê não viu Quem plantou a semente errada Nem sempre tá com o fuzil Vários amigos Oh, moleque tá assiado Jato demais Só tem de trap aí agora Mas é 2021, né? Tão de trap aí, Lucas? logo do treves cara que bagulho louco que o treves tá passando né na quebrada com boot de mil eu parei se ela subi já viu vou contando os dólar gata tá pelado eu como ela em segredo então olha nós aí com cash dobrando a cada mês de nave do ano outra vez blindada aguentar até fuzil melhor cê sair da frente que eu tô perigoso pra quem testar minha fé eu tô periculoso eu tô pensando em puxar peça pra quem não presta e tem bandido que essas horas é religioso esse mano não é o corre tá duvidoso deixa pro camisa 10 que eu tô habilidoso então eu fiz a track eu tô com big boy killer vamos encher o bolso essa gata repete no nome igual louro me chupa de pé me faz de bebedouro minha voz no plug me sabe o valor esse beat é do treves cara cadê o louco ela joga a bunda no banco do carro vidro lacrado espanto mau olhar duvida bandida da frio na espinha será que um dia desses eu paro boot de mil eu parei se ela subi já viu vou contando os dólar gata tá pelado eu como ela em segredo então olha nós aí de novo então com um caixa dobrando a cada merda de nave dobrando outra vez linda da aguentar até fuzil e aí colar uma rolo marrô marrô chato chato de mais chato de vai sair cm vai sair não é que ela vai ter na pista. O Nogue é muito chato. Muito chato. Nossa, esse é ruim. Esse é quando tu escuta a parte dele tu fala, não, agora eu tenho que deitar no sol, assim. Não, não, não. Fica pão, quando ele bota no bolso. Nogue é osso. Nossa. Esse mano é muito chato, muito chato. Ó, vamos lá. O primeiro foi o Bumbepe. Bumbepe. Bumbepe, ele sarniou. Sarniou. Muita punch, muito verso bom. Nossa, tirou muita onda. Muita onda. Underground o Bumbepe, tirou onda. No trap ele já sarniou também, mas já deu uma agastada, tá ligado? Deu uma sarniada, já falou uma putaria. Tchau, Bobzão. Outro bagulho, outro ritmo. Bumbepe, ele veio underground. Muita punch. Ó, real, métrica. Conteúdo era lixo. Na segunda ele veio com a métrica bolada. Muita punch, mas ele jogou mais tranquilo. Tá ligado? Não foi tão underground. Foi um bagulho que dá pra ser underground, mas tinha os versos comercial. pegou a visão. Brincou, pô. Botou dois bit no bolso. Ah, seu maluco, solta outro. Solta outro, que esse bit é um amigo já chamando, vai embora. Manda outro bit, tia, ele tá panguando. Vem com o drill agora. Nossa, o drill deita também. É, doido. Não, que nem mesmo. Que nem mesmo. É, doido chato com o drill. Puta que pariu, tá velho. Deu botar um drill pra ele ficar. Bolado. Aí, quando o Prediano encostar, cê manda o link pra nós. Prediano também. Deus que me perdoe. Misericredo aquele ali também. Cê é doido. Embaçado demais também. Destroy beats. Porra, bolado. E logo ele grava, ele... Cantando, ele já faz a dobra, já faz uns cacos. Esse olho é muito avançado. Seniorose. Ah, esqueço. Aulas. Ficou bolado esse aí. Dá atenção, rapaziada, que o bagulho tá maneirinho. De fala. De fala. Rapaziada, dá atenção no bagulho aí. Tamo junto e misturado. Fazendo as crianças. Comenta o bagulho top pra nós gravar aquele hack. E a norma é tropa. Tê.